E aí pessoal, seguinte, o professor Isabelle, ela pediu para que hoje eu falasse alguma coisa sobre polígonos e poliedros, tá? Que a gente confunda essas duas palavrinhas, tá? Então eu vou começar com a ideia de polígonos primeiro, certo? E depois eu vou poliedros. Eu queria que você analisasse o seguinte, polígonos, poli, 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 professora, poli, uma cancha poliesportiva. O que é uma cancha poliesportiva? Tem vários, muitos, esportes, vários. Muitos, vários, muitos o quê? É de ter para vários treinos, várias modalidades esportivas. Uma cancha poliesportiva, você pode naquela cancha, você pode jogar futebol de salão, você pode jogar vôlei, você pode jogar basquete. Então ela tem vários esportes que pode jogar naquela cancha, certo? Então poli vem de vários, golos vem de ângulos, polígono. Então é uma figura que tem vários ângulos, tá? Detalhe, toda vez que você fala em polígono, é uma figura plana, tá? Plana, ele tá no plano, tá? Em duas dimensões, tá legal? Então, por exemplo, eu poderia desenhar assim um polígono, um triângulo, observe, né? Tem três ângulos internos aqui, então triângulo, tá? Eu poderia desenhar aqui um quadrilátero ou mais especificamente um quadrado, tá? Também é um polígono, tá? Observe uma curiosidade. Todos esses que eu estou fazendo aqui, é claro, eu tentei desenhar dessa forma, né? Eu estou dizendo que eles têm os três lados iguais, tem os quatro lados iguais. Nós chamamos isso de polígonos regulares, tá? Quando eles têm todos os lados iguais e os ângulos internos também iguais entre si, tá? É o que está acontecendo aqui. Mas é claro que existem os polígonos irregulares. Então eu poderia, por exemplo, né? Imagina desenhar uma figura assim, ó. Ó, é um triângulo, mas ele é irregular, né? Não tem a mesma medida. Compreenderam a ideia de polígono regular e irregular? Regular é quando você tem o que, então? Lados iguais e os ângulos internos iguais entre si também. Beleza? Tá. Então, a ideia de polígono ficou clara pra você? Professora Isabelle, ficou clara pra você? Faz mais um desenho ali, um desenho, por exemplo, de uma estrela. Tá bom, não precisa ser estrela. Põe qualquer coisa irregular ali. Bem diferente. Não quer dizer que tem que ser uma forma conhecida ali. É um triângulo. Põe um outro desenho qualquer. Isso. Ok. É um polígono também. Isso me chamou a atenção pra uma ideia. Existem os polígonos convexos e os não convexos. Eu já vi alguns livros colocarem côncavos. Eu prefiro usar não convexo, tá? É o seguinte, qual que é a ideia? Observe. Esses aqui, esses aqui, que eu estou grifando aqui, são chamados de polígonos convexos. Convexos, tá? Convexos. E esse, que eu estou colocando isolado aqui, é o não convexo. Aí você pergunta, tá, mas qual que é a característica de um para o outro? De uma forma simplória falando? Sempre que tiver uma entradinha, eu vou falar, posso falar uma redundância, professora Isabelle? Pode. Entradinha pra dentro? Uma entradinha pra dentro. Horrível, né? Ok. Ok. Tá bem explicado. Ok. Agora, definição matemática. Quando eu tenho dito não convexo, se você conseguir pegar dois pontos internos, dois pontos internos, peguei, dois pontos internos. Se eu traçar um segmento que une esses dois pontos, vocês observaram que ficou uma parte pra fora da figura? Tá vendo essa partezinha aqui, professora? Ok. Ficou pra fora da figura, não ficou? Ficou. Aí isso nós caracterizamos como não convexo. Agora, aqui, aqui e aqui. Você pode pegar dois pontos internos quaisquer. Se você traçar a reta que une esses dois pontos, esse segmento ficará inteiramente dentro da figura. Isso é chamado de convexo. Professora Isabelle? Ótimo. Entenderam a ideia de convexo ou não convexo? Sim. Essa é a ideia. Tá bom? Mais alguma coisa aqui, professora Isabelle? Não, tá ótimo. Palma andado hoje. Tá? Uma outra coisa. Só pra mostrar pra vocês que até, quando teus filhos, né, os pimpolinhos estiverem daí já se preparando pro vestibular? É, porque essa outra parte já tá sendo trabalhada no quarto ano e no quinto ano, tá? Com as habilidades da base. Então, aqui já é mais pra frente, né? Polígonos. Figura plana, tá? Em duas dimensões. Ó, duas dimensões. Tá vendo? Duas dimensões. Existem nomes especiais, né? Triângulo. Significa dizer que tem três lados. Quadrilátero. Quadrilátero. Pentágono. Cinco lados. Hexa. Hexágono. Seis lados. Heptágono. Sete lados. Oc. Octógono. Oito lados. Eniágono. Nove lados. Decagono. Dez lados. Um decágono. Onze lados. Do decágono. Doze lados. Pentadecágono. Professor Isabel? Deve ser quinze. Quinze lados. Icoságono. Vinte lados, tá? Mas esses são os nomes que mais aparecem quando se fala de polígonos. Tá legal, pessoal? São os nomes que mais aparecem, são esses aqui. Tá bom? Tem relação aos lados, então, portanto. Eu falei agora há pouco sobre polígonos regulares e irregulares. Então, qual é a ideia de polígonos regulares para você gravar? Os lados, eles vão ser iguais entre si. Tá? E os ângulos também, pode falar congruentes, tá? Mas eles vão ser iguais. Tá? Vamos usar essa palavrinha aqui para ficar fácil de você gravar. Tá bom? Ah, mas eles vão ser iguais aqui? Não. O lado tem a medida de comprimento. Ângulo, você vai medir em graus, provavelmente. Ou radianos. Mas eles não vão aprender radianos agora, não. Somente graus. É uma forma de você medir ângulo, tá? Então, são medidas diferentes. Mas vão ser iguais entre si. Tá legal? Então, a ideia é irregulares. E os irregulares significa dizer que os lados e os ângulos, eles vão ser aqui entre si? Eles vão ser totalmente, o quê? Diferentes. Tá legal? Essa é a ideia. Bom, aí a professora Isabela estava questionando, tá? Mas polígono e poliedros. Então, olhem para cá agora. Poliedros. Poli. Nós já falamos agora há pouco. O que é poli? Vários. Hedros. Faces. Poliedro. Uma figura que tem várias faces. Agora eu estou trabalhando no espaço. Ou seja, tridimensionalmente. Não era o espaço sideral, professora Isabela. No espaço aqui, no espaço. Esse é o espaço. Em 3D. Três dimensões. Comprimento, largura e altura. É, como eu falo espaço, deu a impressão de espaço sideral mesmo. Tá. Então, aqui eu desenhei um poliedro. Chamado de hexaedro. Hexaedro. Hexa é seis. Hedro faz. Seis faz. É o cubo. É um dado. Tem seis faces. Só que tem seis faces iguais. Esse outro. Ó. Tem esse aqui que nós chamamos de cubo. É um nome. Para designar, na verdade, o hexaedro. Tá bom? Mesma coisa. Se você olhar essa outra figura aqui, ó. É um octaedro. Octaedro. Tem oito faces triangulares. Ó. Tem quatro aqui em cima e quatro aqui embaixo. Quatro faces iguais, tá? Mas, para. Existem poliedros que não têm todas as faces iguais? Eu sei. Isso aqui pode se chamar de poliedro. Por quê? É uma pirâmide. Uma pirâmide de base quadrada, né? A base é um quadrado. Então, é uma face. E eu tenho triângulos nas faces laterais. Então, são faces diferentes. Tá? Mas, é um poliedro. Agora, os poliedros que a gente estuda isso, quando os teus pimpolhos estiverem já no ensino médio, talvez, eles vão estudar um poliedro, os poliedros, eu diria que são os famosos, né? Que são os poliedros de Platão. Já ouviu falar, professora Isabelle, poliedros de Platão? Já, porque você me explicou agora. Os poliedros de Platão, né? São, eu diria assim, muito estudados e aparecem e caem bastante nos vestibulares, inclusive. Tá legal? Sabe como é que você vai para gravar o nome dos poliedros de Platão? Só por curiosidade. Professora Isabelle, e os pais? Só por curiosidade. Vocês já tomaram, antigamente, vocês já tomaram um negócio chamado Todd? Tá, a gente toma Nescau. Eu sei, Nescau, aquele achocolatado lá. Mas, já ouviu falar em Todd, professora Isabelle? Já. Todd é bem antigo, bem, muito antigo. Então, eu diria que os poliedros de Platão, é só você lembrar do Todd. Todd? É. Só que escrito assim. Todd. Ah, meu Deus. Tetraedro, Hexaedro, Octaedro, Dodecaedro e Icusaedro. Gostou para o senhor Isabelle? Aqueles macitinhos, né? Mas, tá bom. É fácil de lembrar, né? Tetraedro, quatro faces triangulares. Hexaedro, seis faces quadrangulares. Octaedro, oito faces triangulares. E vai por aí afora. Compreenderam a ideia? Dodecaedro, doze faces pentagonais. E Icusaedro, vinte faces triangulares. Consegue imaginar uma figura com vinte faces triangulares assim? Bonitinho que fica. Eu não sei fazer esse desenho não, tá, professora Isabelle? Não, tá ótimo. Tá. Uma curiosidade. Uma curiosidade. Isso aqui nós chamamos de cubo, tá? Isso aqui nós chamamos de pirâmide, de base quadrada. Eu queria que vocês tomassem curiosidade com algumas palavrinhas que podem aparecer. Por exemplo, isso que eu vou pintar em azul. Eu tô pintando em azul. Tá vendo aqui, professora Isabelle? Dá pra aparecer bem? Bem direitinho. Bem. Isso que eu pintei em azul nós chamamos de vértices. São os vértices dessa figura. O que é um vértice? É o encontro de arestas. O que é aresta? Aresta. Vou pintar em amarelo. Isso é uma aresta. Isso é uma aresta. Isso é uma aresta. Isso é uma aresta. Aresta. E vai por aí fora. Aresta. É o encontro de duas faces. Face. Vamos pintar a face. Vou pintar uma face apenas aqui. Essa aqui, por exemplo. Em vermelho, ó. Ó. Beleza, professora Isabelle? Essa face aqui, vou pintar essa da frente também, tá bom, professora Isabelle? O vermelho que no vídeo fica meio rosinha. Tá bom. É que é meu dia isso aqui. Vocês conseguem perceber que... Essa face aqui, lateral, e essa face da frente, quando elas se cruzam, formam essa aresta. Aresta, então, o que que é? É o encontro, a intersecção de duas faces. Vértice. É a intersecção das arestas. Então, já sabe o que que é uma aresta, vértice e face. Beleza? Na pirâmide, também. Você vai ter um vértice aqui em cima, que é o vértice da pirâmide, mas também tem os vértices da base. Beleza? Você vai ter arestas e vai ter faces também. Tranquilo? Então, nós chamamos, só por curiosidade... Ah, quer ver um outro exemplo aqui de... Ó. Face hexagonal, face hexagonal. E daí, as laterais são retângulos. Só por curiosidade. Esse cubo, e esse aqui, nós chamamos de prisma. Eu ouvi o sinal de prisma? Prisma. Qual é a característica de um prisma na geometria espacial, na terceira dimensão? Em três dimensões. A característica do prisma é essa. Mas, você tem duas bases paralelas iguais, ó. Duas bases paralelas iguais. E tem as faces laterais, que normalmente são retângulos. Pode ser quadrados, mas a maioria das vezes são retângulos. Então, isso nós chamamos de prisma, tá? Existem os prismas retos e os prismas oblíquos. O que é um prisma reto? É quando a base, em relação ao Sol aqui, né? Ó, base. E aqui tem as arestas verticais. Elas estão formando um ângulo de 90 graus. Nós chamamos isso de prisma reto. Compreendeu a ideia, senhora Isabelle? Quando é que ele seria um prisma oblíquo? Quando você tem a base e ele está inclinadinho, assim, para a torre. Quer ver um exemplo, assim? A torre de Pisa, na Itália. A torre de Pisa, na Itália, olha aqui. Isso é um cilindro. É um cilindro reto. Cilindro reto. Porque está formando um ângulo de 90 graus com a base. Agora, se eu colocasse ele um pouquinho inclinado para cá, ele seria um cilindro oblíquo. Seria a torre de Pisa. Tá bom? Bom, isso aqui é um prisma. Isso aqui é um prisma. Então, qual é a característica do prisma? Duas bases paralelas iguais e as faces laterais são normalmente retângulos ou quadrados. Tá legal? E isso aqui nós chamamos de pirâmide. O que é uma pirâmide? Tem uma única base e tem um único vértice lá em cima. Ah, pode ser para baixo, não importa. São as famosas pirâmides lá do Egito. Lembra do nome delas? As famosas? Chiops, Kefren e Miquirinos. Não vou estudar para ver. Pirâmide. Então, característica de pirâmide. Uma única base e um vértice. Tá legal? Com observação, isso aqui é um cone. O cone tem um único vértice e a base sempre vai ser uma circunferência. Isso aqui é um cilindro. Duas bases, que são circunferências, são os círculos e a face lateral. Uma curiosidade. Observe que o cilindro e o prisma tem tudo a ver quando você vai fazer o estudo de fórmulas. Pelo seguinte motivo. Ambos, ambos têm duas bases paralelas iguais. Então, as fórmulas são muito parecidas. E a pirâmide e o cone são muito parecidos. Tem uma única base e um vértice em cima. Notaram isso? Então, quando se estuda isso, a gente pode reduzir as fórmulas muito mais fáceis. Tá legal? Professor Isabel, mais alguma coisa que a senhora queria? Só fazendo um contexto, o cubo é como se fosse o dado? Um dado? Dado, pessoal. Vocês têm um dado em casa? Não, não. Dado de jogo. Dado. Claro. Do que eu falei. Boba. É, é o dado. O dado que você joga em casa lá. Que é um cubo. O cilindro poderia ser uma latinha? Uma latinha de ervilha. De ervilha, de refrigerante, dá licença. O cone poderia ser? Poderia ser a casquinha de um sorvete, só que de ponta cabeça, claro. Você poderia fazer a casquinha assim, para cá. Perfeito. Mais alguma coisa, professora Isabel? Não, é só fazer analogia, porque quando se trabalha com as crianças, a gente trabalha com os exemplos práticos do contexto. Só isso, professora Isabel? Perfeito. Moçada, um abraço. Tchau para vocês. E aí